Ninguém favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço, anos velho lotado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Mais mais rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Mais mais rock e varaz Maloqueiro e aspa de três dias virado Neguinho favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Empina um rapo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço, anos velho lotado De tome ou lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço, anos velho lotado Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Chama que tá teno, tá legalizado Maloqueiro e aspa de três dias virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós mais rock e varaz Maloque-se, 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 maloque-se maloque-se, 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 maloque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto